Vou comentar só 30 segundos a questão do programa de preparação, de financiamento do programa olímpico. Se está a corresponder, se há lacunas, gostaria que me fizesse a mim uma questão sobre isso. E também se me pode explicar, uma variação que foi apresentada num gráfico, de 2005 a 2016, o número de clubes aumentou substancialmente. Que efeito terá havido aí para que este resultado, houve um crescimento de atletas mais ou menos linear, mas do clubes foi uma coisa substancial. Portanto, era uma outra explicação que eu gostaria de dar. E também, por último, a cultura desportiva que está a faltar nas escolas, na parte da educação física e do esporte escolar, onde, para o atletismo, no meu entender, e a experiência que eu tenho, que é do esporte, que é do ensino, é o local de excelência para detectar talentos. E me parece que há aqui uma cultura desportiva que falta entre a escola e as associações da modalidade, neste caso do atletismo, que é um sítio de excelência. Porque é aqui que o jovem começa-se a revelar. E, principalmente, no interior, é extraordinária a possibilidade de encontrar talentos em sítios, que, de outra forma, não aconteceriam. Obrigado. E pela tolerância que o senhor perguntou.